Sejam de novo bem-vindos. Estão hoje em greve os trabalhadores da Conforlimpa, que fazem limpeza no Instituto de Engenharia do Porto. Esta manhã concentraram-se em frente ao Instituto, a protestar contra os salários em atraso. Alguns não recebem desde janeiro. São 30, cada um com uma história de vida diferente que converge num ponto comum. Todos têm, desde janeiro, alguns salários em atraso. Temos colegas que tiveram que entregar os filhos às creches porque não podem pagar. Outras não vêm trabalhar porque não têm dinheiro para passos, não têm dinheiro para senhas, não têm dinheiro para nada. Para nada. Tenho marido desempregado, tenho filho desempregado. Só sou eu a trabalhar aqui, às 5 horas. E vivem-me com muita dificuldade. A minha filha está a viver comigo, é que me está a ajudar. E anda a pedir ajuda às instituições. Porque não aguento, já passava mal. E agora assim, sem receber, ainda pior. É uma situação complicadíssima. Até porque já tem uma mulher desempregada há 5 anos. Ela trabalhava no infantário. Aquilo faliu, deu falência também. Quer dizer, a mulher teve 2 anos pelo fundo de desemprego. E já anda há mais de 2 anos sem ter rendimento. Quer dizer, se eu falho, que tenho falhado agora com a situação toda, criada pela Cofa Olimpa. Quer dizer, anda em uma situação. Se não é a família deitar a mão com uma ajudinha, a gente não conseguia sobreviver. Todos os funcionários aderiram à greve convocada para hoje. Os funcionários asseguram que o ISEP não é responsável pelos salários em atraso e que o problema é mesmo da Cofa Olimpa. Portanto, só há uma saída. Que desistam. Que deem espaço a outras empresas, porque há muita empresa aí que quer trabalhar. E que deem espaço. Não conseguem que deixem. Podem, se assim entenderem, rescindir o contrato com a Cofa Olimpa e contratar outra empresa, abrir o concurso e entrar outra empresa. Não resolve os salários em atraso, mas resolve o futuro. O Hospital de São João, no Porto, a Assembleia da República e o Estádio Nacional já rescindiram o contrato com a Cofa Olimpa. Mas ainda há trabalhadores com salários em atraso em Viseu, na Figueira da Foz e no ISEP.